Estamos lá, estamos aí. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, nossa. Você tá na Itália, né? Tô, tô na Itália, uma correria, mas graças a Deus estamos aqui tentando achar um ponto para o telefone ficar bem posicionado, para a gente poder falar de tudo que tem para falar. Começa falando do Fefo, Terce, como é que foi? Não, não. Ah, é amanhã? Não, ele vai ainda andar mais para frente ainda. O mais importante para saber disso, Regê, é que a gente chega no Brasil na sexta-feira, pega um voo na correria e vai para a Goiânia para tentar pegar o treino de sexta-feira de manhã. Então, mas é isso, é bom. Falei para ele que isso aí a gente tem que, tem que, tem que estar preparado, porque é uma correria mesmo, né? Você tá falando na sexta-feira depois do GP do Brasil, é isso? Não, não, essa semana. Ah, essa semana tem Fórmula 4 sozinha, não junto com a Stock, tá? Tudo bem, é. Fórmula 4 em Goiânia, né? Então, a gente chega aí. A luz tá boa, tá tudo certo, dá para a gente falar, né, Regê, que esse grande prêmio, eu não sei se deu muita, muita audiência, se bem que as pessoas estavam achando que o Hamilton conseguiria levar essa corrida, você não acha? É, eu não achei nunca, mas achei que ele, já para mim já foi um progresso assim da Mercedes acima do esperado, eu não achei que ele ia segurar a barra de jeito nenhum, como naquela dos Estados Unidos também, que ele teve uma pequena chance, mas é uma diferença muito grande ainda e também do Verstappen como tá guiando, né? Mas, o que estranhou assim, me estranhou não, o que eu achei do Hamilton muito legal foi a largada, ele tomar a frente do Rússio, você vê que ele tomou a frente e foi embora, não teve mais nenhuma colher de chá o Rússio, né? É, mas você vê, Regê, essa prova, era uma prova que o dianteiro esquerdo era um pneu sofrido, então ninguém testou, ninguém conseguiu fazer funcionar, tanto é que acho que um dos ferroistas passaram um rádio falando assim, quanto eu tenho que ficar na pista para colocar o macio? Ele falou, cara, muito mais, então, para você ver quanto o carro é equilibrado, muito equilibrado da Red Bull, que fez funcionar, porque ele falou assim, teve uma hora que o Hamilton começou a chegar a dois décimos, aquela coisa toda, mas a hora que a Red Bull e o Verstappen colocam o médio, acabou a corrida, entendeu? Eu não tinha prestado atenção em vocês falando, por um momento, achei que ele tinha largado de médio, tinha colocado outro médio, e aí tinha me dado a esperança da prova de que... Faria uma outra parada, né? E que aí o Hamilton ia levar melhor, mas não esquece, a hora que ele coloca o médio e você vê colocando o duro, foi para trás, foi para trás, não tinha o que fazer. Então, acho que, não sei se a Mercedes errou de largando de amarelo, de médio, mas acho que ela tentou fazer uma jogada diferente na Red Bull, né? Mas aí já ficava difícil fazer uma parada só. Primeiro, o médio do Hamilton deveria ter resistido a mais ou menos 45 voltas. Então, ele parou muito cedo em relação ao desgaste de médio, né? Parou muito cedo. O Fer foi, inclusive, que me chamou de que, se eu não me engano, foram 43 voltas de médio entre oito décimos de diferença, para mostrar o quanto está equilibrado essa Red Bull. Porque é assim, Regílio, tanto o México, mais do que o Brasil. Mas o Brasil, o cara também, ele perde tanto potência de motor, ele perde aerodinâmica, né? Por estar num nível... 800 metros, bem menos, né? Então, e aí, o que que acontece? Tchau, Dino! O Dino Rosato está sempre aqui com a gente, hein? Legal! E aí... Muito bom! Sabe, ele é só o chefão da Ferrari. Só, 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 só. E, então, Regí, quando você chega numa pista dessa, eu já cheguei várias vezes para falar, para passar um rádio assim, você sobe a primeira vez a junção, você fala assim, cara, fora a falta de potência, que tem que analisar, deve ter algum problema, ele falou, Rubens, lembra que a gente está no Brasil, lembra que perde potência, e perde mesmo, entendeu? Então, como é que uma pessoa normal vai sentir tanto a falta de potência quanto da aerodinâmica? A falta de potência é só acelerar e ver que não vai. A falta de aerodinâmica, os aviões pousando no México, por exemplo, tem que estar preparados para um outro tipo de altitude, para um approach diferente, tem menos carga aerodinâmica pelo vento, como ele é, pelo ar, como ele é rarefeito e tudo. Então, para quem joga golf, por exemplo, você vai jogar num país desse, é completamente diferente, então, tem muita coisa diferente e, cara, o motor da Honda está andando mais que os outros, então, o cara consegue carregar mais asa e fazer com que o carro funcione. Então, essa é a jogada. É, e com isso, com toda a esperança que pudesse ter, que de fato a Mercedes não enfrentou o drag que ela enfrenta sempre, por isso andou mais, né, por causa da altitude, mas você vê, todo mundo esperava, eu apostava muito na corrida, por ser travada, aquela coisa, apostava muito, mas até, de certa forma, concordo com o nosso amigo aqui, que falou que a corrida foi chata, o outro também é muito ruim, poderia ter sido melhor, né? Mas, então, para falar em corrida chata, teve momentos um pouco mais de emoção. Eu queria saber da opinião de todos, logicamente, começando com a sua, o que você achou do pênalti do Ricardo em relação ao Tsunoda. E eu quero que todos comentem, eu quero ter uma opinião para mostrar o meu ponto de vista, não que eu tenha razão. Eu estou indo pelo lado do piloto, então, o que você achou? Não, eu estou até curioso para saber o que você vai me dizer, porque eu fui voz vencida pelo Sérgio Maurício e o Felipe, né, e depois veio a punição, eu falei, bom, então eu estava errado mesmo, mas eu disse o seguinte, o Ricardo, não é que ele fez o certo, ele foi mais atrevido do que o normal, ele estava com meio carro ali, quando o Tsunoda, o Tsunoda não poderia ter feito a tangência normal, ou seja, ele falou assim, ah, perdi a curva, abre um pouco mais e deixa passar. Eu acho que é isso, mas depois veio a punição de 10 segundos, eu pensei assim, bom, o Sérgio e o Felipe estão certos, eu estou errado, né, e a FIA está certa. E assim, e o Felipe, o Giafone, a gente tem que respeitar muito a opinião dele, porque ele já trabalhou no meio das pessoas falando, dos dirigentes, né? Claro, para mim o que ele fala está sempre certo, mas na hora eu falei isso. É que assim, o que eu gostaria de ver de mudança, tanto na FIA quanto na CBA e basicamente em todo local, é o seguinte, nós estamos punindo o piloto que coloca em risco uma ultrapassagem e o outro fica fora. Se o outro perde posições, ele automaticamente está ganhando punição. E assim, existe sim um momento de risco do Ricardo colocando por dentro, mas isso não impede do Tsunoda deixar a curva um pouco mais larga. Se ele faz a curva um pouco mais balão, não bate e ele ainda sai na frente. Então, eu não vejo como se tivesse que tomar punição. Uma coisa é você ver o Gasly tentando passar o Stroll, ele trava sim o pneu e ele alarga a coisa meio como se ele estivesse deixando o carro. Você pode ter travado a roda dianteira, ele pode comprovar isso com pressão de pedal, pós-câmera, tudo mais. Essa alargada de coisa faz com que o cara dê a volta por fora da pista e ele... Então, existe uma regra que fala. Ele está... Agora, tem uma frase certa, ele fez que o piloto alargasse a trajetória, uma coisa... Ou fez com que o piloto saísse da pista, alguma coisa assim. Mas, no caso do Ricardo, essa análise é muito fria e calculista, porque a gente está analisando um cara que o outro que ficou fora e realmente houve uma perda, porque os dois chegariam. O Tsunoda estava andando muito e chegaria nos pontos entre os dez primeiros. Mas cabe a ele também dar a largada. Na minha opinião, quando o Sainz vira em cima muito forte do Russell em Austin, ele teve mais culpa do que o próprio Russell, que, com certeza, poderia não ter arriscado, poderia... Tem sempre um pouco do jogo dos dois. Mas é isso. Eu não acho certo e fiquei muito feliz que ele abriu os dez segundos para ele ficar onde ele estava, porque ele vinha numa corrida muito positiva, né? Muito. E você viu que ele, mesmo pagando a multa, a punição de dez segundos, ele terminou em sétimo. Então, foi um resultado bem merecido para ele, que parece estar se divertindo nessas corridas finais dele na Fórmula 1. O que o Vettel gostaria de estar fazendo, mas não está tanto, porque o carro não ajuda. O Vettel em Austin andou muito. Tanto é que nos primeiros treinos do México, ele... Você viu o Vettel falando assim, gente, o que aconteceu? O que vocês fizeram com o carro que, numa semana, andava demais e agora, tipo assim, ele era o último dos últimos, né? Acho que ele foi feito com o Vettel, foi o último do treino e, meu, não andava nada. Então, a Audi mexe muito com os carros, muito. Olha, nós estávamos falando do Vettel, mesmo não tendo sido a temporada que ele esperava fazer, aliás, ele nem esperava encerrar a carreira, né? Ele acabou encerrando porque, enfim, por circunstâncias, você vê, ele com o Stroll disputaram pau a pau 18 corridas, porque nas outras duas o Huckenberg substituiu, substituiu o Vettel e o Stroll ficou um a um com o Huckenberg. Mas nas 18 que ele disputaram, o Vettel largou na frente dele 11 vezes. Então, o piloto não esquece. E o Stroll não é mais um bobão, né? Não, o Stroll já tem a experiência e, enfim, é lógico que ele vai ser sempre lembrado o que que levou ele pra Fórmula 1. Então, assim, a verdade é o seguinte, Regi, se o cara fala assim, olha, acabou o meu dinheiro, o ano que vem estamos certos, toca pra frente e vem outro. Não fica. Então, essa é uma realidade crua, doída, mas é uma realidade. Então, tem muito o que pensar. Bom, quero te falar do campeonato de construtores, como ficou legal, ainda tem uma briga aí. A Mercedes está a 40 pontos. Tudo bem, é faltando só duas corridas, ainda é bastante. Está a 40 pontos atrás da Ferrari. A Alpine está a 7 pontos à frente da McLaren. Essa aí parece que tem briga ainda, mas eu acho que a Alpine, quando superou a McLaren, foi embora, né? O cara do Alonso que não termina as provas, hein? Caramba, meu! Aí você vai falar assim, não, é porque ele força mais que o Ocon. Hoje, gente, não dá pra fazer. Pra você que tem um carrinho manual, você vem lá, quartinha, freou, enfia uma terceira. E o giro faz... Isso não existe na Fórmula 1, não tem. Você pode vir na reta, pé embaixo de oitava, puxar uma sétima, não entra, não entra. Hoje, nem o Fórmula 4 entra, por quê? Porque tem limite de giro pra não quebrar. Então, esquece, não tem como fazer isso. Então, não tem o que falar, o piloto usa mais, usa menos. Ah, tudo bem, ele pode estar pegando a Zebra, que pediram pra ele não pegar o tempo inteiro e quebra uma suspensão. Mas os problemas dele são sempre ou hidráulicos ou de motor. Então, eu acho que é até por isso que ele ficou meio de saco cheio e está saindo da equipe. Porque, realmente, para muito o carro dele. Não, demais. Campeonato de pilotos. Uma briga pelo vice interessante. Pérez e Leclerc, 5 pontos. Agora o Pérez na frente, né? E como, teoricamente, a Red Bull é favorita em Interlagos, eu acho que é difícil sair das mãos dele o vice-campeonato. O Leclerc, 44, à frente do Russo. Aí não tem mais o que fazer. E o Russo e o Hamilton, 15 pontos agora. E todos os dois na frente do Sainz. O Sainz ficou pra trás agora que o Hamilton passou o Sainz. Agora, Rubinho, esse é o grande problema. Cadê a Ferrari? Cadê o que ela prometeu no início do ano e que não dá certo? Não dá pra explicar. Não, não dá. Não dá pra explicar. Eu não li o comentário dos pilotos, aquilo que... O que eles estavam sofrendo, mas dava pra ver que o carro saia muito de frente. E aí, quando o carro sai de frente, você vai botando o pedal, vai botando na hora de aceleração, o carro fica traseiro. Então, você usa todos os pneus. Você pode ver que, na classificação, não faziam durar nem a volta. Eles estavam muito atrás. Muito, muito atrás. E nem a velocidade de régua que eles tinham compensava. Você vê que saia tanto de frente que a imagem, o slow da imagem pegava o Sainz e o Leclerc e toda hora pegando aquele cucuruto. Passava por dentro e o carro chacoalhava. Isso por quê? Porque o cara tem que virar antes porque sai muito de frente. E aí, sim, o carro fica doido e sai de traseira. Então, é muito doido isso, né? Olha, um abraço aqui pro pessoal do Fórmula Brum. Um dos grupos aí que tem gente bacana falando legal sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral. O Dino falou que pra pôr você no lugar do Ricardo. Falou agora aqui. Boa. O Dino Lozato, pelo que eu entendi lá atrás, ele tá chegando no Brasil hoje, eu acho. Ou amanhã, pelo menos. E mando um abraço. Tem um abraço pra você aqui da Espanha e de Portugal. Espanha e de Portugal. Graças. Um beijo a todos. Espanha e Portugal. Daqui a pouco eu tô aí. Eu me classifiquei pra esse Mundial de Kart. Então, eu vou correr em Portimão no dia 27 de novembro. Então, já tô na Itália. É difícil ficar na dieta aqui, mas eu tô firmo. Vamos com tudo. É, aí não tem como você treinar a não ser a parte física, né? Ah, é academia. Eu achei até que ia estar um frio danado, mas não tá, não. Não tá ainda. É. Tá super. Agora, o Regi, me fala. Você, assim, a Ferrari já jogou a toalha ou pra ela é importantíssimo esse segundo lugar? Porque o carro, quando nasceu, nasceu melhor do que a Red Bull. A evolução não foi tão boa. É, eu não acredito que eles tenham jogado a toalha. Eu não acredito. Mas tá ficando muito difícil, né? Esse segundo lugar, ela precisa muito. Precisa muito. Mas ainda tá ficando muito difícil. Ela garantir pontuação agora. Tá ainda bastante longe. 487 a 447 da Mercedes. Tá longe. Mas vamos lembrar que no Brasil tem duas corridas pontuando, né? Tem a sprint, race e a corrida principal. E depois a Abu Dhabi. Muita gente falou hoje, eu vi nos meus grupos aí, ah, ela parou, ela tá jogando pra 2023. Ou fizesse isso antes, mas agora não, né? Agora tem que brigar por esse vício aí, né? Eu diria que não é só por status, né? É uma questão financeira também, que ajuda um montão. Entre chegar em segundo e terceiro, tem uma ajuda muito forte, né? Dos construtores. Então, perguntaram aqui o que eu achei da largada do Russell. foi muito boa. Ele utilizou o vácuo ali do Verstappen pra poder ganhar um tempo. É que assim, quando você tá disputando com um companheiro de equipe que tem a equipe falando, ó, vocês não estão tão bem. Eles foram super leais um com o outro. O Hamilton deixou o espaço pro Russell muito bem deixado. Só que ali ele caiu pro outro lado da zebra e deve ter batido o assoalho na zebra e ele perdeu inércia pra despencar. E aí o Pérez se jogou na próxima freada. Então, ele tava de segundo, ele caiu pra quarto. Lembrando que o Russell era o único cara que manteve honesto ali o Verstappen. Porque o Verstappen, até o último treino, sim, eles guardam potência. Tanto é que o Pérez tava em 10 minutos numa hora lá e de repente oito e meio do nada. Ou seja, eles já empurraram. Porque eles ficam salvando o motor pra finalíssima, né? Pra quando eles vão sair do E3. Mas o Russell andou muito bem. Foi o único cara na classificação que teve chances de chegar perto. Ele mesmo se disse frustrado de não ter feito a volta. Mas, enfim, ele tá andando muito bem. Então, pra isso. Vamos lembrar. Vamos lembrar. Você tem razão. Vamos lembrar que ele ganhou o TL2, ganhou o TL3. Na classificação, Q1 e Q2 foram do Hamilton. E ele foi segundo tempo. Aí o Verstappen barbarizou naquela volta de 17, 7, 7, 5, que ele abriu três décimos do Russell. Mas é impressionante o que o Verstappen... Eu tava escrevendo no Jornal da Band, agora há pouco, vai ao ar daqui a pouquinho. Hoje nós editamos até mais tarde por causa dessa minha voz aqui, que, segundo o Felipe, passou o fim de semana em tênis do motor a combustão. Aí eu tava dizendo o seguinte, que... Deixa eu lembrar o que eu tava dizendo agora. Peraí. Mas eu tô dizendo que a Red Bull ainda não tá contente com tudo que ela fez. Ganhar o campeonato de piloto, ganhar os construtores, o Verstappen fazia a 14ª vitória na temporada, dizendo que eles não fecharam a conta ainda, eles querem mais. E aí eu tô pensando, tô jogando exatamente pra Interlagos, onde ela hoje, com o carro dela, ela tem condições de dar um troco na Mercedes em relação ao ano passado. Você acha isso ou você acha que vai ser equilibrado? É difícil falar, porque esse tipo de coisa, quando é que... Em que grupo a gente apostaria um real que a Mercedes não vinha forte pra esse ano? Não apostaria. Não tinha como apostar. Então, é essa a grande jogada. A gente tá indo pra um segundo ano onde eles querem melhorar a situação da ondulação, do... do... do golfinho, do que a gente fala aí, mas é... É... Eu acredito que as provas que eles andaram bem, porque eu sempre digo, Regi, você só vai andar bem a hora que você entender porque tá andando mal. Não tem o que fazer. Não é... Ah, deu sorte. Então, Rubinho, isso que você tá falando é óbvio. Ok. Mas o cara deu sorte e uma prova andou bem. Que é o caso que é o caso de uma... do Malpini, que é o caso de uma... um monte de outras equipes que andam uma vez bem. Aí, pronto. É... É aquela coisa que... que o cara não vai saber por que que foi, entendeu? Então, aí a casa não fica boa. Nós estamos com uma audiência boa aqui, crescendo, já passou de mil há algum tempo. ela vai e volta, mas está acima de mil. A grande maioria aqui, Rubinho, concordando até com a gente, né, que o negócio do Ricardo não deveria ser punido. Mas é aquilo que você falou. Isso é num conceito da Fórmula 1 que a gente queria, não no conceito que tá valendo. que é isso que fica essa jogada aí que, na nossa opinião, acaba atrapalhando um pouco, né? É sempre muito mais fácil a gente ter o nosso voto de casa, que a gente tá no sofá, que a gente tá olhando, quando o cara tem que fazer... Porque, assim, a gente não quer que qualquer pessoa chegue na Fórmula 1 e não use das regras que foram impostas durante tanto tempo, Fórmula 3, Fórmula 2, o cara chega e... Vou dar um exemplo. Pega o seu Fórmula 1 em casa, no seu... no seu PlayStation, quando você larga em último ali, o que você faz? Você vai por dentro e... Vai... Parece o cara da Nascar. Que... Que legal. Nascar. Bate na parede, mas não quebra. E você foi de... De vigésimo, você apareceu ali em quinto. Aí você fala, não, não foi legal. Peraí, vou dar um S que vou de novo. Aí, terceiro. Então, é... Nunca é o cara que vem bater em todo mundo. Aliás, o cara da Nascar, ele tinha... Ele tinha... Você viu a coisa? O Fefo me mostrou. Ele tinha isso na cabeça que ele falou, se eu tivesse fora, eu fui lá ver o muro, eu fiz o cal... Porque, Regi, se o muro tivesse algum problema de um pedacinho fora... De bruma ali? De nível? Tipo, pega o Alonso na batida ou em Austin. Se ele bate um pouquinho antes, ele pega um... Um pedaço de guarde-reio fora do negócio. Que foi o que aconteceu com o Kubica no rally. Pegou o guarde-reio, o guarde-reio, o outro não estava alinhado, o guarde-reio entrou para dentro do carro. Então, esse cara teve muita coragem, não existe nada numa regra que diga que ele não fez o certo, acabou com o carro, mas, cara, assim, o Senna, quando viu que o Prost largou na frente no Japão, ele ficou por tudo ou nada para tentar passar o cara, entendeu? Não tem uma regra básica para isso e está tudo certo. É, foi muito impressionante essa imagem, acho que todo mundo viu, que já tinham perguntado aqui o que você achava, vi várias postagens, a mais engraçada é da Bia Figueiredo, que ela posta a imagem de baixo e de cima e depois ela termina com o olhar assustado, assim, pelas coisas que estava vendo, foi espetacular. Se bem que, é o seguinte, se quiserem punir o cara pelaquela ultrapassagem que ele toca para conseguir, ele já dá a punição, só que nos Estados Unidos não é assim, né? Não. Na Nascar, é. E para quem não viu, só vai no YouTube final Nascar só para você entender. O cara, ele, a curva, era uma curva muito fechada de um oval e ele ficou pé embaixo grudado na parede e usando como se fosse motocross, assim, a parede, vão por fora e saem mais rápido. E ele passou quatro dos concorrentes, se eu não me engano, para sair na frente dos caras e se manter vivo, né? Ele classificou para o... Ou seja, a gente tem que bater palma para a gente que inova. Então, aí você vai falar assim, ah, então vamos criar uma regra, porque senão todos doidos vão fazer tudo isso de novo. Então, aí é outro papo, mas esse inovou, tem que bater palma. aqui me pergunto por que o Hamilton não esticou a parada dele até a volta 45. Essa é a pergunta que eu me faço também, porque se o plano da Mercedes era jogar com essa, jogar com uma parada, achando, porque eles achavam que a Red Bull faria duas, claro que tinha que esticar um pouco, mas se não esticou é porque não dava, né? gastou mais pneu do que a Red Bull, como o Rubim falou no início aqui. A voz do Hamilton é que a combinação do carro com o piloto não era suficientemente boa para bater o cara. Não tinha o que fazer, porque se ali naquele momento eles jogam com o pneu, eles já largaram com o médio. Se ele coloca o pneu, eles eram piores em todos os momentos. Se largasse com o macio, eles iam ficar para trás. No médio, com o médio, eles iam ficar para trás também, podendo ter um rendimento melhor para não acabar 10 segundos, acabar 7. Mas ia acabar. Então, não tinha o que fazer. A única coisa era jogar com alguma diferença que para eles não funcionou. E essa diferença não era ir até a volta 45. Era ir a volta até 55 para jogar um macio e ver se aí vinha acelerando, entendeu? Mas você vê que pouquíssima gente fez isso porque quando o limite é o pneu dianteiro, o traseiro é 99% das vezes que te faz perder tempo. Mas o dianteiro você não tem que fazer. Você vira para a curva e o carro vai reto. Então, você começa a perder 2, 3 segundos. Tanto é que o Verstappen falou no rádio estou perdendo tempo meu pneu esquerdo já está e o engenheiro falando assim fica calmo que você ainda está andando mais rápido que a galera. Então, foi isso que está muito equilibrado essa Red Bull com o Verstappen. Então, o Pérez está andando muito rápido, joga em casa e tal, mas não dá. O setor 1 do Verstappen já era um décimo e meio mais rápido que o Pérez. já fica difícil. Legal. Quer falar um pouquinho da Stock Car? Está todo mundo cobrando aí? A Stock Car a gente só tem corrida no dia 11 de dezembro. Então, vai demorar muito aí. A gente o Serrinha não corre de Porsche mas eu encontro o Gabriel uma semana antes no dia 4 em Interlagos na corrida de Porsche. e muita batalha ainda. Tem muita coisa para acontecer. Eu sempre a Band já chamou a gente tanto eu quanto o Gabriel e o Daniel eu não sei se eles confirmaram mas dia 4 ao vivo dentro do show do esporte a gente fazendo um tete a tete ali uma semana antes da corrida. Legal. Aliás, se lembra que a gente não conseguiu gravar para a rádio e queria te perguntar por acaso você consegue amanhã no nosso horário 4 da tarde é 15 minutinhos. 4 da tarde aqui é... Entre 4 e 4 e 15. Não, eu assim eu estou 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 pelos meninos então mas é 8 8 e 15 você me chama um pouquinho antes eu acho que dá. Tá, tá bom. chama pelo Skype ou chamamos pelo telefone? O Skype vai pelo telefone vai ficar meio mas... Tá bom. Tá bom. Então, se o Fred estiver assistindo aí, Fred, dessa vez eu lembrei de fazer o convite. Aliás, o Rubinho semana passada ele só não pôde mesmo que já estava indo para o aeroporto. Mas eu falei da Stock porque está todo mundo apostando aqui. Afinal de contas você tem uma liderança de 8 pontos em um campeonato bem disputado 8 pontos dá para você planejar uma corrida legal em Interlagos aliás, duas corridas. Precisa ver a competitividade do carro precisa ver o momento que a gente entra não tenho dúvida que é assim é se sentir com nossa, eu tenho tanta gratidão por tudo por tudo que tem acontecido pelas situações por mim pelos meninos pela vida por tudo que tem acontecido então eu vou para lá com o peito cheio de amor para acelerar aquele estocar mas estar na liderança é melhor do que qualquer outra coisa. É eu estive pensando depois quando chegar mais perto até quero falar com você sobre isso e com o Maurício com o Mau Mau. Vamos lá que você ganhe ou seja em segundo na primeira corrida fazendo bastante pontos mas que o Daniel e o Graza Grande estejam atrás de você qual seria o planejamento para corrida dois aí provavelmente vamos dizer que o próprio Daniel que está mais colado em você chegue logo atrás de você aí você vai precisar de uma pontuação pequena na segunda parte mas como correr com uma pontuação pequena é difícil o piloto falar deixa esse cara passar aqui deixa passar isso é uma coisa que você tem que correr com o regulamento embaixo do braço não tem muito não tem muito muito mais o que fazer eu 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 tive escolhas na minha corrida de Goiânia entre lutar na primeira prova ou ter mais situações de push para a segunda e eu optei pela segunda então tem muita coisa ali que tem que abrir o jogo e ver isso aí é é muito assim depois que você tem muito tempo de automobilismo você vai ver que tem muito blá 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 e as coisas não vão acontecer exatamente como planejado você tem que estar sempre com o plano B em prática para poder para poder usufruir com a mente aberta de todo o resto então tranquilo tem que tem que ir lá e acelerar muito né então legal pessoal vocês estão dizendo que o áudio do Rubinho está picotando um pouco às vezes o meu mas o meu não é picote do áudio o meu é picotando a voz mesmo que está complicado eu estou lutando aqui para continuar para levar até o fim talvez a gente termine antes até né Rubinho até para te liberar aí também o meu o meu está eu estou no wi-fi do hotel então inclusive o meu o meu travou os comentários eu que nem aquele dia que eu falei é eu tento alguma coisa eu já tentei de tudo e não consegui mexer aqui então está está travado tem alguma alguma pergunta porque as pilotas os pilotos enfim as pessoas gostam muito assim tem muito particularidade você viu que se a gente pegasse todas as respostas que eu vi até aquele momento do Ricardo é quase 50-50 né de gente falando que ele foi punido injustamente e de que poxa botou o Tsunoda para fora então a gente nunca vai ter um consenso nisso assim mas é é importante a gente colocar a opinião porque tem coisas que a gente sabe na vida acontecem coisas que às vezes podem ser consideradas injustas que o cara fez ou não fez de maldade isso é impossível da gente medir então ah o cara colocou por dentro arriscou um teco a mais arriscou ele teve a chance de passar em outro local sem colocar em risco sim mas o piloto que estava à frente também poderia ter deixado um espaço maior sim também entendeu então é uma é uma uma coisa que a gente nunca vai chegar a um consenso total e fica difícil o o Dino fala aqui a Red Bull evolução mais dois milhões de dólares que eles gastaram a mais do teto mas enfim hoje hoje no avião eu encontrei uma pessoa que me falou o que eu achava disso e eu falei cara cada um usa de algumas situações que eles têm todos dão uma 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 perambulada por assim por cima do limite do regulamento pra fazer alguma coisa não tem não tem muito o que fazer então esse isso é essa é uma opinião é acaba-se política não dá pelo que é o que deixa de ser então esses caras vão ainda vai longe essa história então quem tá atrás sempre vai vai achar que o outro da frente tá roubando então é normal isso não tem muito o que fazer não tá pra mim deu uma travada mas tá rodando tá rodando voltou a rodar então tem um aqui que pergunta pra gente um amigo aqui que pergunta queria saber o que você acha da declaração do 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 Verstappen pra Mariana Becker de que em relação a ajudar o Pérez a serviço ele falou assim ó eu jogo pela equipe mas eu não sou Papai Noel ele fala quando você vê ele falando não soa tão mal quando você lê na internet a frase é muito pensada né então quando ele fala ele não fala não fala é ilógico não tem é ah puxa vida se o Pérez estivesse em segundo na corrida há dois três segundos será que a Red Bull teria pedido pra alguma coisa hum é difícil se estivesse a vinte segundos em segundo não pediria nem a pau mas não pediria mesmo em terceiro era a melhor situação que tinha porque e não pediria viu Regi porque o cara tá atrás dessas vitórias todas pra bater entendeu vai demorar pra gente ter tantas vitórias dentro de um próprio campeonato como no caso ele tá ganhando então não não acho que a Red Bull pediria não vamos lá gente ver mais umas perguntas de vocês olha fala as pessoas gostam um pouco desse lado desse lado mais complexo do carro olhem olhem um carro que teve um ano assim Alfa Romeo mas que chegou lá no México e o cara teve uma hora que ele foi terceiro tempo assim e por muito pouco ele não assim porque daí ele largou mal ele não tem velocidade reta o Bottas não tem velocidade reta mas pegou ele numa corrida que ele anda muito ele foi tinha sido o último pole position se eu não me engano na última vez lá então uma pista que o cara andou mais que o Hamilton no tempo em que ele esteve na Mercedes e um carro que é bem equilibrado aerodinamicamente chegando num lugar que perde os outros perderam mais que ele só que ele tem um déficit de velocidade na reta que aí não perdoa muito então a décima posição pra mim foi muito pra lá do que ele poderia ter feito o que merecia você tem razão cara a Alfa Romeo ela estava atrás de Aston Martin em Haas agora ela está na frente de Aston Martin em Haas e da Alfa Tauri então ela já está lutando ela já está buscando ser a sexta colocada no campeonato isso já vale um dinheiro interessante se bem que já está acertado que a Alfa Romeo não continua que vai ser mesmo a Audi 24 26 26 mas agora agora ela passa a ser Sauber só eu acho que já a partir do ano que vem passa a ser Sauber só porque a Audi já está desenvolvendo o carro eles 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 a Alfa Romeo não a Alfa Romeo não tem que desenvolver carro agora pra 2026 mas o carro será feito dentro da Sauber na Suíça em Rio e a Audi já tem 150 pessoas trabalhando no motor olha que bacana que bacana ô Regi mas por falar estamos precisando de um chazinho com limão que o motor está ó o motor está e vamos ter que salvar isso aí porque a semana do grande prêmio do Brasil vai trabalhar oxe oxe muito muito pra gravar o áudio do do Jornal da Band de hoje eu fazia por frases frase depois frase tomando água pois vai bom mas aí Rubinho então é isso a gente até pode parar um pouquinho antes tá bom enfim resumindo a corrida não foi tão boa como poderia ter sido como a gente esperava o que fosse a Mercedes evoluiu fantasticamente do ano do jeito que ela começou pra agora acho que Interlagos ela vai andar bem de novo mas a Red Bull anda bem em todas as pistas não tem erro esse carro equilibrado em todo lugar e vamos ver o que acontece mas acho que o Pietro vai treinar não não vai treinar no GP do Brasil eu vou explicar por quê o GP do Brasil porque como tem a Sprint Race ele não tem ele perde um treino livre então o Pietro vai treinar só em Abu Dhabi isso é ruim pra nós porque apesar da gente ter duas corridas eu adoraria ver o Pietro e o próprio Drogo num treino inicial mas gente não tem jeito os caras tem uma hora pra acertar um carro pra corrida sprint que tudo bem é aquela coisa vai pra frente vai e tal mas é é uma corrida então é um campeonato então é isso então é isso meus amigos vocês desculpem a gente parar um pouquinho antes mas aqui daqui a pouco não sai nada aqui desses cinco cilindros que sobraram aqui vai botar água no radiador aí tá bom gente todo mundo pedindo que a gente chame que fala do Pietro eu queria só avisar o seguinte eu tentei chamar o Pietro no comecinho falando com ele antes de antes do Rubinho entrar mas ele tava dentro do avião voltando pra casa do México pros Estados Unidos então numa outra a gente já chama ele tá bom gente? tamo junto o cara dizendo que já encomendou uma pizza no La Fiamma sei lá aquela La Fiamma lá de Santa Cruz do Sul maravilhosa a pizza adoro adoro boa demais também então um abraço gente um abraço valeu abraço abraço pra todos tchau 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 tchau